Boas pessoal, tudo bem? Falo para o Toy e sejam bem vindos aqui mais um vídeo, mais um vídeo aqui no canal, mais um... Uma nostalgia aqui na verdade. Vamos jogar aqui um Black Ops, ou Black Ops, neste mapa auxílio do time de 10 metros. Vamos lá ver o que é que a gente vai conseguir aqui fazer. Como sabem, antes de jogar muito tempo e entretanto vai ser lixado. Boa, deixa lá ver. A sensibilidade não está assim muito má. Essa é para ruxar, like a boss. Neste mapa tive aqui um vídeo muito interessante mesmo. Tive uma reacção toda a like a boss, se já não me lembro bem. Parece que está um bocadinho alta. Sensibilidade. A princípio vai estar aqui, guys. Hehehe, mesmo no ar, like a boss. Este jogo é aquela nostalgia aqui, um facecam. Como sabem, eu comecei, quem não sabe, já estou há 3 anos aqui no Youtube. Comecei aí com um Call of Duty, olha, Black Ops. Exatamente, ia dizer Black Ops 2, Manoel Black Ops 2, nosso senhor. Venho aqui a arma, a fama, a famosa fama, like a boss. Olha pessoal, vocês não esperem muito deste vídeo, deste conteúdo, porque sinceramente, não há assim muito para dar. Pelo menos aqui um AV já está. Deve-se chegar aqui um pouquinho com calma, não é verdade? Porque agora não tenho nada. Onde é que tu andas? Opa, olha, até não está a correr mal. Deixa lá ver. Para aqui. Bem mal que isto. Olha, já temos um orbital. Não, um Black Bird. Exato, deixa lá ver o que é que eu tenho para aqui. Tenho um Spy Plane, mas vou guardar, na verdade. Opa, vou com a MP5, que é aquela arma. Aquela excelente arma. Uma Light Machine, não é Light Machine. Uma Submachine, se é a que é. Deixa lá ver. Boa, sinceramente, tá. Tenho que estar se tomando saldo. E peço a benção desculpa também não ter trazido aquele conteúdo que vocês tanto adoram. Aqueles comentários ouvidos. E essas coisas todas. Assim, feito de propósito para vós, na verdade. Mas, isto tem dado muito complicado aqui para o Protoy. A situação não tem dado a ser muito boa. Por isso... Olá, tenho aqui um Cobra. Calma. Vou por aqui o Cobra, exato. Lá acabou, pessoal. Agora vou mudar de arma. Já estava aqui alguém, mano. Eu bem sabia que estava para aqui alguém, mas... Lá está. Acampar é assim. E, entretanto, nada a fazer contra isso, na verdade. Teto de Pistolinha te mata. Estás a... Aí, a fogo. Acampar ali, pelo amor de Deus. Não sei se isto tem aqui uma saída por este lado ou não. Rapaz, sinceramente, já não lembro nada disto. O gajo estava ali. Deixa lá ver se eu consigo flanquear por este lado. Porque, como sabem... Estava aqui o gajo, mano. Olha, cagam nisso, mano. Cagam nisso. O que interessa é que já desapareceu dali. Ao menos foi esperto o suficiente para mudar isso. E, como sempre, não quero deixar de referir que o vosso apoio é essencial, não é? Além de não pedir estas coisas todas, mas o vosso apoio é essencial. Bem... Contra isto não se pode fazer nada, não é verdade? Ontem também meti um videozinho de... Aquele gajo lá. Pá, sinceramente, não sei se o condutor era aquele. Olha, está aqui alguém. E estava acampado no mesmo sítio, o gajo. Vê se o gajo vai para este lado. Não? Pá, também é o primeiro jogo. Isto é a realidade é essa. Também é o primeiro jogo. Dois. Como é que se vê o squad? É aqui. Pá, não está assim mal. Sinceramente, não está mal. Porque não tem nada. Está aqui o gajo. E a minha mira não está assim também muito boa. Pá. É na relax. Friendly B52. Nesta altura quando fazia videos de Call of Duty. De Black Ops, não é? Vava o Youtube muito a peito e essas cenas todas. Agora não. Agora leva cenas muito mais relax. Muito mais na calma. Vê, vê. Quem não vê não vê. Quem gosta, gosta. Quem não gosta, não gosta. Tipo, assim. Estão a perceber? Não... Não muito... Não muito exagerado. Está aqui alguém. Está aqui alguém. Sabe que eu não tinha-te ouvido ou o quê? Eu ouvi-te isso, senhor amigo. E acampado mais uma vez. Olha, exatamente. Há que também. Exatamente. 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 A granadazinha. Surgiu e feito. Ah pá. Agora leva cenas do Youtube. Naquela, mano. Mesmo naquela. Vê, vê. Face, face. O tipo. Só mesmo assim, mano. Nesta altura quando eu jogava este jogo não era assim, mano. Era totalmente mais... Hardcore, por assim dizer. Era uma cena muito mais... Espiritual. Uma coisa mais aprofundada. Uma coisa mais... Não sei se era com mais paixão, se não era. Também já são quase 3 anos aqui no Youtube. Por isso... Estavas com tubinhos aí, não é amigo? Eu sei. Estavas com tubos aí. Por isso... Vou tentar flanquear. Já morreu? Ok. Levas cenas mais na relax. Exatamente. E bem. Olha. Fica aqui o videozinho de hoje. Como sempre, o vosso apoio é essencial. Caso vocês queiram. Caso vocês queiram. Deixem a vossa avaliação. Deixem nos vossos comentários. Boa tarde. E... Da minha parte é tudo. Espero que tenham gostado. Deixa lá ver. Até ficou o score final. Olha. No nível 4 e tal. Isto e o outro. Olha. Ficou 16.6. Não está mal. Bem. Espero que tenham gostado. Até um próximo video. Abraço aqui do Pratoy. E fui.